Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou falar sobre a quarta temporada de Demon Slayer Mais conhecida aí galera como a temporada do treinamento dos Hashiras Eu tenho algo importantíssimo para falar para todos vocês que são fãs dessa obra aí Demon Slayer que mete no Yaiba E fãs aí obviamente aguardando essa quarta temporada que será maravilhosa Eu já vou começar o vídeo galera mas sem mais delongas só falando para vocês deixar seu like e se inscrever no canal Você que ainda não é inscrito e é fã de Demon Slayer e também do mundo dos animes A minha meta é bater 50 mil inscritos nesse mês de fevereiro E galera deixa aqui qual o seu Hashira favorito de Demon Slayer O meu é o Sanemi Shinazugawa que no próximo vídeo está mandando um salve para todos vocês Falando tudo isso bora começar Bom galera eu tenho várias e várias coisas para falar para vocês a respeito aí do filme Mas a primeira e mais importante de todas galera é que o filme vai ser intitulado no Brasil para pessoas maiores de 18 anos Eu não entendi o porquê fizeram isso Foi passado agora recentemente E algo muito impactante porque o filme vai ser lançado agora dia 22 de fevereiro E muitas pessoas estavam ansiosas até comentei para elas que se tivesse o Cinemark Que perto aí da sua casa provavelmente passaria no Cinemark conforme foi aí os dois últimos filmes Que foi o filme do Trem Infinito e também o filme aí do Distrito do Entretenimento Junto com o arco aí da Vila dos Ferreiros E agora teremos aí o arco do treinamento dos Hashiras Na verdade seria final do arco aí da Vila dos Ferreiros e início do treinamento do arco do treinamento dos Hashiras Então é algo muito aguardado pelos fãs aí Depois dessa temporada que tivemos maravilhosa aí da Vila dos Ferreiros Agora o arco do treinamento dos Hashiras que eu como costumo dizer para vocês É o arco que dá o pontapé final aí para digamos para a luta Na verdade pontapé inicial para o arco final da luta do Muzan contra os caçadores de demônios Mas eu acredito galera que até aí a data do lançamento do anime Acredito que eles podem quebrar essas situações Porque não tem muita coisa no que fazer Porque a temporada que teve aí da Vila dos Ferreiros Eu achei que seria bem mais pesada e seria intitulada para mais 18 Não foi O arco do treinamento dos Hashiras ele é bem mais simples Só se for por conta aí da violência em si que vamos ter Mas se pensar se for só o treinamento dos Hashiras Não tem muita coisa não tem muita violência É mais um treinamento mesmo No mangá mesmo não tem muita coisa assim a se assustar O que possa ser essas coisas que foram vazadas aí Que teve Sanemishi Nazugawa e Obanaiguro Que apareceu um pouco aparentemente no Castelo do Infinito Que era uma missão que eles estavam aí digamos que seria um spin-off Que seria algo canônico e não canônico ao mesmo tempo Assim como foi o primeiro episódio aí do arco do trem infinito Aquele episódio não teve no filme do trem infinito Mas teve aí na série E digamos que era algo canônico e não canônico ao mesmo tempo Então possivelmente seja algo bem mais violento aí E por isso eles possam estar colocando isso Ou então por conta da repercussão que está tomando Kimetsu no Yaiba Porque quando você mais é visto mais é lembrado Porque Kimetsu no Yaiba quebrou todos os parâmetros de animes E agora o filme, esse filme do arco do treinamento dos Hashiras Quebrou aí vários recordes É algo que a gente já esperava Então é algo que a própria produtora em si Ela já falou que quer encerrar Kimetsu no Yaiba com o filme Então assim, eles têm essa ideia Eles podem fazer isso E também é algo rentável pra eles Acho que eles nunca lucraram tanto Como eles lucraram aí com o anime de Kimetsu no Yaiba Então por isso, por ele ser tão visto Ele pode ser aí tão bloqueado Ele pode ser tão infracionado por várias situações Assim como essa do filme Que seria para maiores de 18 anos Com tudo isso galera Eu tenho essas informações pra vocês E sempre vou estar trazendo mais e mais informações Para vocês de Kimetsu no Yaiba E o mundo dos animes Então eu sou o Buck Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera E tchau tchau